Isso vai ser um grande maçã. Vamos na batalha. A espada. Isso vai ser. Como desejar. Sato. Vamos na batalha. Vamos na batalha. Como desejar. Eu sou o seu pior pesadelo. Eu sou o seu pior pesadelo. Eu sou o pior pesadelo. Como desejar. Eu sou o seu pior pesadelo. Viver. Deportada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.